Pega 4K e joga na mala Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala Não aguento, então pega suas coisas e rala Sua bunda é muito grande, deixa em minha marca Joga o diamante no Rolex Sabe por que então agora é na moral? Em casa de ferreiro, a colher é de pau Amigo, vim te bater e acabar com essa panela Você não consegue, então agora é sequela Sabe por que agora eu falo pra tu? Manda rima boa, tem caroço nesse angu Eu vou ter que matar Sabe por que então agora sem enrolo Até com a novinha ele queria marcar o encontro Aí levou um bolo Sinceramente Mota, pra você é só lamento Pra ela eu não levei bolo, levei muito mais Levei conteúdo e conhecimento Não humilde, não humilde Pra você ficar suave e tranquilo no céu azul Pra ela eu levei conteúdos do livro de Sontzu Arte da Guerra Foda mesmo, hoje eu vim pra acabar com você Cê tá ligado, cê não tem o procedente Entrar segundo Foda mesmo, eu preciso só de 10 segundos Só pra acabar com o seu mundo Aí Mota, cê tá ligado, a rima é boa Mas aí sei que com essas punch de gordo Vai ficar à toa Que eu não curto isso A rima é na parada Nem vem com essas fitas de porra de decorada É isso, muito barulho para esse round O torne de rimas, quem gostou da rima do Mota faz muito barulho Quem gostou das rimas do fubá faz muito barulho Uma mão só pro Mota Uma mão só pro fubá Um, dois, três, quatro Motas 1x0 Motas 1x0 Vale por dois É isso, rapaziada Tudo que vai Motas Foco na batalha Tudo que vai, Motas Quem for o cara na batalha é baixar dinheiro depois da batalha Opa Tô foco, hein Se eu não achar, eu vou te cumprir Mais faca Se eu não achar, eu vou achar no seu bolso Cuida a batalha Vai, vai, vai dar o meu filho aí Motas Motas Marmotas Marmotas É você, papai Tá tranquilo Mota, nessa batalha cê foi foda Foi liso, mas se eu morrer eu morro igual o deus do Egito E morro voltando rimando em Campos Elísio Aí é foda mesmo, não entendi a referência Eu te bato, mas hoje você fica incontinência Te passo rodo, cê tá ligado, cê é escroto Eu nem te falo porque nessa batalha já logo esgoto Sua rima é foda, mas não é agora Mas a rima é boa e não revigora Eu faço rima boi de roda Infelizmente a originalidade aqui no povo tá foda Aê, bagulho aí Conhecimento, mas quando eu bato no Mota Hoje é só lamento Ah, fubá, não vem falar de deus e de Egipto nesse proceder Cê não é deus do Egipto só porque na pirâmide você vem de Inodê Agora a gente vai rimar E nessa bitumota agora vem pra te ensinar Aí, eu vou além, cê é deus do Egipto Vai demorar pra você souber que você rima bem Já que a gente vai brincando, então agora pode pá Deus do Egito, te mato É rá, rá, rá Entendeu? A gente vai rindo de você É nessa bitum, agora, nesse proceder Sabe por quê? Sem claquete, além de tudo Dos deuses do Egito Eu tô pintando sete Aê 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 Forne de rimas Quem gostou da rima do fubá faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Uou Mas está